Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a Tua voz, Senhor Fala comigo se preciso for Com os joelhos calejados fico a clamar De madrugada até o sol vaiar Mas não vou me calar Mas não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder É de joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a Tua voz, Senhor Fala comigo se preciso for Com os joelhos calejados fico a clamar De madrugada até o sol raiar Mas não vou me calar Mas não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos Eu vou clamar de joelhos Eu vou clamar de joelhos